A Câmara dos Vereadores, aqui de Natal, começou no final da tarde uma sessão especial para definir o substituto da vereadora Vilma de Faria, morta no dia 15, na mesa diretora da Câmara. De quebra, os vereadores devem antecipar a eleição da futura mesa diretora da Câmara para o bienio 2019-2020, antecipando em quase dois anos a escolha. A votação que acontece hoje foi convocada para definir quem vai ocupar o cargo deixado pela vereadora Vilma de Faria, que faleceu no último dia 15. Tudo foi feito de forma consensual. A vacância será do vereador Sueldo Medeiros. Além disso, acontece também a votação para definir os componentes da mesa diretora da Câmara para o período de 2019 a 2020. Votação que deveria acontecer apenas em 2018. O próximo presidente será o vereador Paulinho Freire. Apresentaremos de forma consensual, não tem nenhuma disputa, será uma chapa única, onde estaremos votando hoje nessa sessão especial já a nova gestão que será subsequente à atual para o bienio 2019-2020.